E olha, hoje as nossas meninas da ginástica rítmica começaram as apresentações que já valem medalha a partir de amanhã. Esse é um esporte muito bonito de acompanhar, porque ele mistura dança, malabarismos e até mesmo interpretação. Quem acompanhou essas primeiras apresentações lá da Arena da Ginástica foi a repórter Cleisla Garcia. O arco brilhante gira no pescoço, nos pés, escorrega pelos braços, voa alto na arena e disciplinado, volta direto para as mãos da dona. As classificatórias do individual geral começaram com a impressionante apresentação da americana Camilla Phile. Mesmo assim, tensão à espera da nota, que vem alta, premiando a performance quase irretocável. A ginástica rítmica é uma modalidade praticada só por mulheres, corpos de borracha, vestidos em maiôs exuberantes. A modalidade envolve movimentos de balé, de dança teatral, às vezes é dramática. Nas apresentações de hoje, o Brasil foi representado, no individual geral, pela experiente Natália Gaudio e a novata em PAN, Bárbara Domingos. No arco, quanta afinidade! Ele voa pelos ares e é recebido sem temor algum. Natália convence. Bárbara Domingos, de 19 anos, não se intimida com o tablado e também faz uma apresentação segura, ousada. Mas o que dizer da americana evita grisquenas, que esbarra graciosamente na perfeição. Mesmo assim, ficamos entre as cinco melhores. Com a bola, o espetáculo se repete na Vila El Salvador. Depois das acrobacias, desliza pelo corpo das ginastas e ali permanece por um instante quase agarrada. Nem tanto. Dessa vez, ela escapa das nossas mãos, não só das nossas. Elas estavam bem focadas, mas todas as duas fizeram movimentos muito difíceis e é isso, a vida é um risco. Mesmo assim, tanto na bola quanto no arco, as brasileiras passam pelas classificatórias e voltam à arena amanhã. Na história dos Jogos Pan-Americanos, a ginástica rítmica já ocupa o terceiro lugar no quadro de medalhas, com 23, 12 delas de ouro. Mas será que a gente vai conseguir aumentar esse número aqui na arena da Vila El Salvador? Tomara! Tem grande chance, sim, de trazer mais medalhas. O Brasil vai dar o máximo, todos os meninos que estão competindo aqui pelo Brasil, a gente vai dar o máximo para poder conseguir essa medalha. No conjunto, as americanas abrem a rotação esbanjando coreografia e entrosamento. Mas as estreantes brasileiras seguram a bola e exibem talento de veteranas. Um show azul no tablado de quem só está começando e já chega para disputar a medalha em primeiro lugar.